E aí, seus desabafos sinceros, suave, moleque! Meu nome é Guilherme13, madafuck, vai começar aqui um react boladão que muita gente me pediu aí, DK47, desabafando produção do Malac. Demorou? E vamos pra cima ver como é que vai estar esse movimento aí, já que o bagulho é louco. Julião, vai reagir com nós, dá um salve na rapaziada. Salve aí, família. Já me dá aquele salve lá no Instagram, que você tá ligado, que o bagulho é louco. E o moleque é bonito, né? Pode falar. O moleque é horrível. Ah, e vou ter que mandar um salve nos caras lá, que ficava falando que eu reagindo sozinho é melhor. O que você vai falar? Oxe, esses caras aí não sabem de nada. Fala pra eles aí, Brau. Fala aí. É zoeira, rapaziada. Tamo junto aí, mas vai ter que aturar em cachorro. Vai ter que aturar, porque o movimento é sincero por aqui também, demorou? Vamos que vamos, e é daquele jeito, família. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se eu tiver de novo uma normalidade, se eu mora a faca. E vamos deixar o time para a 5ª do dia primordial. Só me diga isso aí, Robert, 1, 2, 3 e... Aquele pão, hein? Aí, ó, é assim mesmo, empadramento aí no ovo, certo? Tamo testando aí. Direção, Guilherme Bren. O maluco é brabo. Favela vive. Esse aí não é na época que saiu, tio. Fala aí. Tá, pão, ó. Zica. Se a carga dessa caneta não é bastante pro meu ódio, minha sede de vingança não vale o tamanho do código, quando eu não vejo saída. Me pego a rimar, foi o jeito que esse pecador encontrou pra rezar. Nunca gostei de nada que fizesse o homem se ajoelhar, mas nessa hora, só minha fé estende a mão pra eu levantar. Muitos torcendo pra eu cair, pedindo pra eu me entregar. Eu já pensei em desistir, mas é tarde, não dá. Se as linhas ocupadas do meu velho caderno faz eu querer paraíso, relatando esse inferno. Se o silêncio da madrugada é o único que bate a palma, não é uma festa lotada que vai comprar. Minha alma, eu me livrei da ilusão. Desde quando era pequeno, no Natal, Papai Noel não teve dinheiro pro Nintendo. Diz aí que eu sou playboy, moleque só cresceu. A diferença que o que eu tenho não foi meu pai que me deu e quem não tiver pecado. Tire a primeira moeda, só assim que ia tirar. Pescoçudos da janela, hoje em dia. Todo mundo quer ser rua e favela. Quero ver disposição pra viver aqui dentro dela. Os polícia invadindo, te andando com pressa. Odeia na telha, nesse clima de guerra. Então confessa, tu quer carro andar nas melhores roupas. Me diz, quer viver por nada ou morrer por alguma coisa? Não desejo mal pra quase ninguém. Mas se mexer com a minha família, vai entender esse quase. Tenho sangue no meu olho, barbas na minha cara. Trago lembranças na bagagem, levo respeito de casa. Mas adivinhei a hora, que a ajuda vai chegar. Quando eu tiver por cima, quando eu não mais precisar. Vou andar com as minhas pernas, não correr pela do outro. Não vou trocar meu morro pelo castelo de porco. Gatinho quer ser ratão porque não conhece o esgoto. Aqui tu não encontra galinha botando ovos de ouro. Porque pobre é o diabo que deseja nossa alma. Conversar no pé do ouvido com paciência e calma. Arras doidão, bater cabeça com a arma. Na cintura agora sofre na cadeia. Mulher com outro na rua, beijo varro, malandrão. Rachando feião. Famoso simpático, pagando sugestão. Mancão andando aí, cheio de gorgunha e ronca. Vão ver se tua disposição é do tamanho da tua banca. Fala demais é foda, quero ver na hora. Tiro não se dá, tiro aqui se troca. E quem tirou a vida do amigo sem razão? Deixa por conta do destino, vai voltar na mão. A noite um verso, uma oração, sozinho falo com Deus. Que cuide dos meus amigos, dos inimigos. Cuido eu, tamo junto, porque deve-se atestar nossa fé. Quando a guerra é pisada, só vai morrer quem quer. Não vou mentir pra tu, sei que não sou santo. Também não sou esse bandido que geral tá falando. Aqui se faz, aqui se paga. Todos vão pagar, mas eu vou ser sujeito homem. Quando minha hora chegar, tô vendo o círculo se fechando. A noite, pesadelo, muita palha, o patamo, minha coroa chorando. Quando eu acordo com medo, não posso vacilar. Momento que eu vivo, não dá mais pra errar. Essa geração YouTube fala aí do meu improviso. Quando eu comecei no rap, quem tinha computador era rico. Sobrevivo do ao vivo e brigo pelo abrigo. Junto com meus amigos, sou sempre puro e cristalino. Pra não ficar em cima do muro, do meu papo de futuro. Natal tá chegando, não posso passar duro. Agora descobri, Papai Noel no morro. É uma caixanga vazia com laptop e ouro. Aí eu parto, pabuzos, com bolso cheio de grana. Os comédia, blindas, champanhe. Nós blindos, tubo de lança. Fazer o quê, neguinho? A vida é desse jeito, duas pedrinhas de gelo. Aqui no meu black label, orgulho do pai pintor. Da minha mãe faxineira, já trabalhei em obra. Montei barraca na feira, já tentei trabalhar. Pra fugir da pobreza, mas parecia carregar os litros d'água na peneira. Tive muita educação, mas aprendi na rua. Que o dia não é tão claro, noite não é tão escura. Tentei rimar. Como o Emicida não deu me expressar. Como o Mano Brown não deu me divulgar. Como o D2 não deu na hora cá. Com o microfone só deu pra ser eu e Deus. Tu entendeu? Vou ter que desenhar. Mas cuidado com teu muro que a resposta vai tá lá. Ou então vou tocar no Spotify da sua filha, seu menor. Cantar meus refrão falando gíria. Ficar despreocupado que eu sei dar meu recado. Faça o que eu digo. Não faça o que eu faço pra quem vem de onde eu vim. Não passar o que eu passo pra falar de mim. Escolha as palavras com cuidado. Eu pude invadir armado como é sudo de tocar. Tá de pistola e radinho. No plantão da boca, matar ou morrer. Por uma guerra à toa. Mas peguei o microfone pra desabafar nessa porra. Tá porra. É louco. Vai falar o que desse irmão, tio? Tá pro meu, laviado. Sem maldade, hein, tio? Caramba, mano. Eu quero falar um bagulho aqui do DK que é punchliner, mano. Esse, mano, é o punchliner real, mano. Cê é louco. Só o nocaute. Só o punchman, mano. Nas linhas com bastante sentimentos também, nas linhas, né, mano. Falando dos bagulhos ali, pá, da mãe de família. Gostei bastante do videoclipe também aí, mano. Mostrando os lances que já passaram, né, mano. Cavela Vive e tal. Ele ali com a família também, que é de outro clipe. Videoclipaço aí, mano. Feito ali no bagulho de xadrez, né, mano. Eu não sei se tem a referência de, tipo, que a vida é um jogo de xadrez. Cada movimento tem que ser feito com cuidado também. Pode ter sido uma interpretação aí que eu tive, pensei aqui agora. Acho que pode ter sido isso. E ele caracterizado também, né, mano. Com o chapeuzinho, pá. No naipe antigo, assim mesmo. É isso mesmo, mano. Achei muito pesado. Guilherme Brenha aí, diretor. Monstruoso. Uma realização aí da Pineapple Storm TV. Aí, salve, Paulo, mano. Isso é muito zica, mano. O trampo tá tinindo. O bagulho tá estralando. E esse instrumental aí do Malak, hein, Jão? Fala aí. É louco, cara. É tipo um piano ali, mano. Bem sinistrão. E aquele sino, né, mano? Sino de igreja. Sino de igreja. Veteu esse elemento aí, mano. Que ficou bem sinistro. E também gostei bastante do ritmo, né, mano? Que ele troca, né, mano? Ele começa num ritmo mais aproximado do trap. Olha aí que aquela... Aí depois já vira um boom-bap, tipo, em poucos compassos à frente, assim. Gostei bastante que usou isso. Usou bem também o lance das pausas, mano. Tem uma hora ali que fica só o instrumento principal ali, tá ligado? Tipo, fica só o bagulho sem bateria nenhuma. Então, quando volta também, mano, achei foda. Instrumental, bolado demais. Mix e master. Portugal. Salve, Portugal. Portugal era o beat, meu irmão. Divulgar como um D2 não deu na hora. H com o microfone só deu pra ser eu e Deus. Ai, essa foi bizarra, né, mano? Viu lenta essa aí? Mano, tem muitas flashlines aí do DK, mano. Você viu aí na reação, mano, como que a gente ficou a cada uma hora que era lançada uma. Mas a gente vai destacar uma aqui que ficou muito bolada. Tentei rimar como MC, não deu. Tentei me expressar como, mano, o Brau não deu. Me divulgar como o D2 não deu. Na hora H com o microfone só deu pra ser eu e Deus, mano. Nossa senhora, essa daí, mano. Que referência. Porque todas essas pessoas citadas realmente são referências pra muitos MCs, mano. Muitas pessoas e MCs também, tá ligado? E eu conheço vários outros MCs, mano, que se inspiraram, que tentaram fazer rima igual também, tá ligado? E é natural isso aí. Mas na hora ali só deu pra ser eu. Essa foi bizarra demais, mano. Cê é louco, que bagulho pesado. Certo, família? Olha, essas aí são as nossas considerações aí. A gente tá numa bateria de gravações aqui, certo? Tamo gravando outros vídeos aqui e vamos pra cima. Fica esse react aí do Brabo, DK, mano. Sou muito fã desse cara, do Lorde também, a DL no geral, tá ligado? Pai, na Apple só tem maluco monstro trabalhando aí. E esse é o seguinte, vamos pra cima. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal aí pra você não perder nenhuma novidade. Seu motherfucker, segue a gente aí nas redes sociais aí que o bagulho é louco. Dá um salve aí, Julião, pra finalizar esse vídeo aí. Tamo junto, dá aquele salve, demorou? Que o bagulho é louco, vamos que vão. Em breve tem mais reacts, em breve mais análises, daquele jeito. É nóis. É nóis.